O tempo corre, o tempo para, se eu paro pra ver o mundo anda Ele vem bater na minha cara, a vida é sempre essa ciranda Se a noite nem traz uma tristeza, o dia vem cheio de alegria O que falo agora é tão certeza, a pouco não sei se é o que rir Eu quero gritar, ninguém me escuta, está tudo preso